Oh, aí DJ L Oh, Soul City, que rico, papi Maestro dos fluxo, caralho É assim, ó Oh, aí DJ L Esse é o DJ L Maestro dos fluxo, caralho É assim, ó Quer só tu soltar? Quer só tu soltar? Quer só tu soltar? Quer só tu soltar com o cozinho Tenta pra cheirar Quer só tu soltar com o cozinho Tenta pra cheirar Quer só tu soltar com o cozinho Tenta pra cheirar Tenta no Z, Tenta no Z, Tenta no Z Tenta no Z Valeu DJ L Olha que foda pra caralho Pocque, poque, 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 Vai, vai tomar, toma, toma Vai, vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma, toma Aí, digere Aí, digere Só de pinteira a cabeça Se o meu bonde tá no fluxo, os novinhos se interessam Esfrega, 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 vai passando em minha peça 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 Puxilando as castas, radião na cintura, bônese pra trás, só caçando puta Puxilando as castas, radião na cintura, bônese pra trás, só caçando puta Trava a muceta na pica, mulher, ó, eu trava, eu trava Vai te preparando, toda me excitando, que hoje eu tô gostando, não vem rebolando Teteu vai comandando, Pereira vai mandando, relato e jogando, desce rebolando E cai, capô tranca que nós gosta, toma su, 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 adipicai Capô tranca que nós gosta, toma su, 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 adipicai Capô tranca que nós gosta, toma su, 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 adipicai Capô tranca que nós gosta, toma su, 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 adipicai Capô tranca que nós gosta, toma su, 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 su Capô tranca que nós gosta, toma su, 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 su "'É pouvait ser inventador né?" Capô tranca que nós gostamos de chaque flow Caralhado Nuna blasting 听 turned on Acho que é melhor De JP Miss e Zuru do Mangue Com 09 pô Vem novinha com pressão descendo O cacha tá no chão Então desce, aquece No meio do meio do bailão Vem novinha com pressão descendo O cacha tá no chão Então desce, aquece No meio do bailão No don-don-don No din-din-don Então vem novinha Vem mostrando o seu dom No dom, 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 no din-din-dom Então vem novinha, vem mostrando o seu dom No dom, 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 no din-din-dom Então vem novinha mostrando todo o seu dom Sou boladão, sou menor, cedeu Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa paz, menina do abertão Essa paz, menina do abertão No dom, 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 no din-din-dom Então vem novinha, vem mostrando o seu dom No dom, 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 no din-din-dom Então vem novinha, vem mostrando o seu dom Din-din-dom, din-din-dom É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão Din-din-dom, din-din-dom É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão No dom, 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 no din-din-dom Então vem novinha, vem mostrando o seu dom No dom, 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 no din-din-dom Então vem novinha, vem mostrando o seu dom Daê Pedrinho, é Dondon que fala D.D. Pedrinho, fudeu Pedrito é seu Oh, I'm so sad E J.D.N. Rei do beat Pegou a visão Pegou a visão Pegou a visão Pegou a visão Vai começar a putaria E J.D.N. no beat Acertou me derrago Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 um Então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faça tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, 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 dois, não deixo nada pra depois Três, faça tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, 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 então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faça tu esquecer tua ex Faço bem a melhor posição que eu faço O papo é reto pra nem pôr falar que não se sou EJDN, rei do beat Pegou a visão, pegou a visão EJDN no beat, acertou, me derraga Motivou Cada tô afim de você, que tal a gente se envolver Se tiver de bobeira a gente até marca uma volta no áudio TT Pode aumentar o som, a música pode escolher Vai curtir na vibe entrando na onda o som de Matuê EJDN Pernambuco, mandou-te se preparar Bota a mão no volante e começa a sentar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar EJDN Pernambuco, mandou-te se arrombar Vai se preparar, que é só te marcar Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quadros eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de papo, papo Sequeciade, toma, 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 toma Sequeciade, vá, pujá, pujá, pujá Sequeciade, toma, toma Sequeciade, vá, pujá, pujá Sequeciade, toma, toma Sequeciade, vá, pujá, pujá É, eu disse minha vida DJ Pernambuco, vem com a gente, vem Toma, 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 toma DJ Pernambuco, manda, eu tô se preparar Bota a mão no volante e começa a sentar Ah, 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 ah Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Ah, 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 oh Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Ah, 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 ah Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar E aí, chavoso, solta o risco do verão Ela, ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Que pega em nosso envolve Ela, ela é da zona sul Eu sou da zona norte Vai rolar festinha prata Que o bonde tá forte Vai rolar festinha prata Que o bonde tá forte Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda, onda do lance Que o bote não cansa Na onda da bala Que eu sento na vara Na onda do bolo Na onda do bolo Fode, fode, gostoso Fode, fode, gostoso Na onda do lance Que o bolo não cansa Na onda da bala Que eu sento na vara Na onda do bolo Na onda do bolo Fode, fode, gostoso Fode, fode, gostoso Na onda do bolo Na onda da bala, 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 bala Na onda da bala, 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 bala que o bolo não cansa Relacionamento e quer me ter de volta Pagode, supera, de quer, relembra a nossa foda Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora Voltei pra putaria e é disso que ela gosta Voltei pra putaria e é disso que ela gosta Eu ir embora da tua vida Terminou comigo por mensagem De quatro horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Tentando, sentando, sentando, sentando Se acabou o amor que seja eterno, sacanagem Tentando, sentando, sentando, sentando Tentando, sentando, sentando, sentando Tentando, sentando, sentando, sentando Querer, 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 querer Tu mata a vontade E ainda que acabou Mas já que tá com saudade Tentando, sentando, sentando Se acabou o amor que seja eterno, sacanagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi E aí E aí Eu amo amigos meus amigos Me meine Eu esse der Eu pedi te te Muito obrigado por estar aqui em nosso primeiro Brasileiro Funk Mix para 2020, baby! Se você gostou, por favor, dê um vídeo um grande like, e joinha a família! Hit that subscribe button! Yo, esse music vem de Brasileiro, Brasileiro Funk, e ooooh, você sabe o que eu estou dizendo! Eu amo a maneira que Brasileiro girls... Oh, meu Deus, isso me faz. Eu amo a maneira que Brasileiro girls twerk. Oh, meu Deus. Isso é o Brasileiro, isso é o Brasileiro Funk, esse genre é tão incrível, isso é tão incrível. Oh, meu Deus, isso é tão incrível! Isso me faze! Se você não já, se você não já, se você me segue no Instagram, OsoCity, o-o-o-o-o-c-i-t-y. Eu entendi a minha comentária, eu entendi a minha DMs, é uma ótima maneira para a gente conversar com o nosso Instagram, então, se você me segue no Instagram, agora! Também, eu tenho muita gente de muito originales para o nosso Spotify, então, se você me segue no Spotify, agora! E, enquanto você é no Spotify, se você quiser, like o OsoCity Playlist, porque eu vou te dar uma vez com a melhor música do mundo do mundo! Eu também quero agradecer vocês todos muito por sua ajuda e sua support! Eu espero estar bem bem, e aí eu vou te dar um vídeo novo vídeo! Deu-se! Tenta no Zé